Oi gente, tudo bem? Gente, estou aqui arrumando as minhas coisas, que nós vamos para São Gonçalo essa semana. Eu sei que vocês gostam de ver o que eu vou levar, né? Eu também gosto de registrar para no futuro eu ver. Gente, eu não levo muita roupa assim para mim, só se eu estiver pretendendo sair, né? Porque eu uso a roupa da minha mãe, mesmo se eu for sair, a calça dela cabe em mim, a blusa, tudo. A gente tem um corpo muito parecido. Então, eu não levo coisa para mim, porque eu já levo muita roupa para as crianças, crianças, fralda, um monte de coisa, né? Então, roupa para mim eu não levo muito. Eu vou lá uma vez no mês. Às vezes eu vou mais, por exemplo, novembro. Novembro tem aniversário do meu irmão, aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai. Então, eu vou três vezes em novembro. Mas, normalmente, eu vou uma vez no mês. Lume, como é que você faz? Tipo, se você foi dia 15 de janeiro e dia 15 de fevereiro, você vai? Não. Eu vou de acordo com o que tem de importante naquele mês. Por exemplo, em janeiro tem aniversário do meu irmão, do meio. Então, eu vou no aniversário dele. Aí, em fevereiro, eu acho que é carnaval, né? Aí, eu tento ir, sei lá, antes do carnaval. Porque tem muita muvuca na rua no carnaval. Enfim, eu vou fazendo assim, eu vou seguindo, né? Tipo, maio eu sempre vou porque tem meu aniversário, mas eu não vou no meu aniversário. Eu vou um pouco depois. Porque sempre todo mundo compra um presente para mim, nananá. Eu vou, né? Em maio. Mas, enfim, eu vou todos os meses, só que cada mês eu vou numa data, sei lá, específica. Sei lá, minha tia. Minha mãe fala assim, ah, sua tia vai vir aqui. Vamos supor, em abril. Sua tia vai vir aqui tal dia. Opa, então eu vou descer tal dia que minha tia vai estar lá na casa da minha mãe e eu tô com saudade dela do meu primo, entendeu? É assim nessa vibe. Esse mês, por exemplo, eu vou descer agora porque é aniversário da minha cunhada, Fabiana Dinda de Loíse. Então, agora em junho, eu poderia ter descido qualquer dia de junho. Porém, eu escolhi descer nessa data porque é o aniversário da minha cunhada. Em janeiro, é aniversário do meu irmão Dinda de Tiago. Faz aniversário no final do mês, aí eu fui no final do mês. Entendeu? Eu vou assim, variando de acordo com o que tem de importante naquele mês. E agora em junho, eu vou pegar aniversário de duas pessoas importantes lá, a minha madrinha e a minha cunhada. Então, uma fazer aniversário no dia e a outra no dia seguinte. Então, ficou assim, uma data perfeita pra eu descer, sabe? Agora, deixa eu mostrar aqui. Essa calça, minha mãe me deu há muito tempo. Ela tá muito boa ainda, quase não tá esgarçada nem nada. Eu tenho muitas calças dessas porque eu comprei quando eu tava grávida. Daquelas bem grandonas, eu comprei tamanho grandão, sabe? Porque eu engordei muito, né? Então, elas são perfeitas pra usar em casa. Esquenta muito porque são de veludo, ela tá pelo avesso. E... Elas são bem larguinhas em mim. E essa aqui já fica um pouquinho mais apertada. E ela fica quase na minha canela, porque minha mãe é baixinha. Então, eu vou levar de volta pra ver se ela quer. Porque tá tão novinha ainda e eu nunca escolho essa. Porque eu tenho tantas outras maiores e iguais a ela, né? Que eu nunca escolho. Então, eu vou levar de volta pra ver se minha mãe quer de volta. Com certeza ela vai querer. Louise ama essas torradas aqui, ó. Só que essa de peito de peru, ela não gostou. Ela só gosta da tradicional ou da integral sem sabor. Essa aqui com sabor tem um cheiro maravilhoso. Mas ela não gostou. Ela bota na boca e costa. Então, eu vou levar porque eu acho que minha mãe e meu pai devem gostar. Gente, lá na casa da minha mãe já tem um robozinho desse. Que limpa o chão, né? É um aspirador que fica andando. Esse aqui era da nossa barbearia. E nunca mais a gente usou. Nem sei se tá funcionando, mas eu acho que tá sim. E como minha mãe tem um e adora, eu vou levar esse aqui pra ver se ela usa. Enquanto um roda no quarto, o outro roda na sala, enfim. Vou levar pra ela. O dela é de outra marca e ela adora. É todo preto, parece uma baratinha. Esse aqui parece uma joaninha. É só que é da Multilaser, né? Não sei se ela vai gostar. Mas vou levar. No dia da mulher, a Eder me deu uma cesta. Que veio com esse suco aqui de uva. E nossa, o vidro veda bem. É bonitinho, pequenininho. Eu vou levar porque minha mãe faz xarope caseiro. Eu acho que é perfeito pra colocar aqui. Eu vou levar pra ela. Vou levar também esse melado. Que a gente comprou um tempão. Nem abrimos. Nem sei porque a gente comprou, gente. Vou levar. Porque lá eles devem usar pra alguma coisa. Então, vou levar porque é um vidrão, ó. Gente, eu tenho muitos shorts desse. Mas esse aqui é muito gigante. Então, eu vou levar lá. Pra ver se tem alguém que quer também. Porque ele tá novinho. Eu quase não uso. Também vou levar esse kit de arcos aqui, ó. Que minha mãe pediu pra eu comprar pra ela no shopping. Aí, chegaram. Eu vou levar pra ela. Sou péssima em costura. Vou levar esse vestidinho de Luiz. Pra ver se ela consegue costurar aqui pra mim. Que descosturou. Nem rasgou. Descosturou. Com o latido de cachorro mesmo dos vizinhos. Vamos continuar. Vou levar essa bolsa térmica aqui. É da minha mãe. Que eu trouxe da outra vez com peixe. Ó. Eu vou levar essas velhinhas que eu comprei. É aniversário da minha cunhada Fabiana. Então, eu não sei se vai ter bolo ou não. Mas as velhinhas eu vou levar. Caso não tenha bolsa, sei lá. A gente faz alguma coisa. E bota as velhinhas. Eu achei tão lindo. Dentro dessa bolsa térmica, eu tô levando umas vasilhas. Eu sempre trago coisa da casa da minha mãe com a vasilha, né? E eu nunca levo a vasilha de volta. Pois estou levando. Eu tô levando também uma lata de leite moça. Que eu pedi pra ela fazer canjica. Então, eu estou levando a lata de leite moça pra ajudar. Também comprei essa calça aqui, gente. Que eu achei ela linda. Mas não vestiu bem no meu corpo. Minha mãe não gosta de calça que tem em bolso assim. Mas eu vou levar pra ela experimentar. Porque, embora a gente vista a mesma coisa, minha mãe tem um corpão. Mais corpão do que eu, sabe? Perna mais grossa e tal. Então, eu acho que talvez fique bonito nela. Vamos ver, né? Se ela não gostar, eu trago de volta. Lembrei de mais coisas. Esse negócio de fechar saco, né? Que fecha assim a boca do saco. Quando eu comprei peixe, minha mãe separou os peixes pra mim e fechou com isso aqui. Aí vieram vários da casa dela pra cá. Aí eu vou devolver. Também vou levar essas bexigas aqui, ó. Já que eu tô levando vela pra gente encher algumas lá. Aniversário da Dinda de Louise, Fabiana, minha cunhada. Vou levar também essa jardineirinha aqui, ó. Minha mãe que deu pra Louise é muito boa. Ela estica. Só que ela tá apertada no ombro de Louise. Ó, tá vendo aqui? Tem que botar esse botão aqui mais pra baixo. Pra isso aqui ficar mais largo a alça, tá vendo? O botão fica aqui, aperta ela. Tinha que ser um pouquinho mais pra cima. Como eu não sou muito boa nisso... Estou levando pra minha mãe tirar o botão daqui e botar pra cá. Vou dar um pulinho aqui embaixo. Ó, gente. Vim aqui embaixo arrumar direitinho o presente da minha madrinha. Que eu vou dar a ela um kit da Natura. Já vou mostrar pra vocês o que eu escolhi pra levar. Eu agora tô preferindo levar os menores e body splash. Porque ela faz calor, não tem necessidade de perfume forte. E os body splash são de plástico, então pesa menos na bolsa. Vou levar o dia de sol, que tem cheiro de sabonete dovo. É perfeito pra um pós-banho, se tiver calorão. O boneca nova, que tem cheiro de sandália Melissa. É igualzinho o Melissa do Boticário, igualzinho. Vou levar o castelinho de areia, que tem cheiro de sorvete de melão. Eu gosto de passar em tiaguinho esse aqui. Fica muito bom na roupinha dele. Também vou levar esse body splash aqui, ó. Da linha Universe. Da We Pink, da Virginia. O Marte, que foi o que eu mais gostei. Que tem um cheiro de cereja gostoso, assim, mas bem adulto. Não dá pra passar em criança, na minha opinião. E vou levar um mais cremosinho. Que é o sorvetinho de baunilha da Formando Nuvens. Essas duas lojas vendem no Shopping. Tanto a Formando Nuvens, quanto a loja Borser. O We Pink, eu não sei se vende no Shopping não, gente. Eu comprei no site. Agora eu vou arrumar aqui as coisas das crianças. Gente, meu celular descarregou. Não deu pra eu continuar filmando. Mas, enfim. Aqui eu coloquei uns vestidinhos passados pra Louise. Roupa de sair pra Louise e pra Tiago. E aqui, que é onde meio que amassa, né, tudo. Eu coloquei várias roupinhas. De frio e de calor. Porque a gente dorme no ar-condicionado lá. Então, precisa dormir de roupa de frio. Até porque os dois não gostam muito de ficar coberto. Tô levando vestido dela de princesa. Que a dinda Fabiana deu. Porque toda hora ela pede pra eu botar esse vestido. Então, é melhor levar. Tem várias camisetinhas. Várias blusas. Um casaco pra cada um. Que é um basto também. Várias calças. Muita roupinha. Aqui eu coloquei algumas chuchinhas pra Louise. E do lado de cá, alguns elásticos. Não tem necessidade de levar shampoo, sabonete líquido. Essas coisas que isso tudo tem na casa da minha mãe. Minha mãe... Na casa da minha mãe é praticamente uma segunda casa pras crianças. Que meus pais compram de tudo pra eles lá. Tanto que até berço tem. Não fui eu que comprei, não. Então, é isso, gente. Tá tudo pronto. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Né? A gente arrumando as coisas. E é isso. Essas são as coisas que a gente vai levar. Espero que vocês tenham gostado. Também vou levar, lógico, mamadeira. O copo de água. Mas essas coisas a gente pega só no final, quando tá saindo. Porque ainda vai usar a mamadeira antes da gente sair, né? Então, a gente só pega no final. Mas é basicamente isso. Várias coisas pra minha mãe consertar. Várias coisas pra minha mãe experimentar e ver se ela gosta. Enfim. Eu chego lá também e tenho várias coisas pra eu experimentar. É muito legal. Eu levo muita coisa e trago muita coisa também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.